Mais uma vez aqui no município de Pilões, nós estamos aqui na sede da Prefeitura, no gabinete do Prefeito Constitucional, que está aqui ao nosso lado, Dr. Sabino. Dr. Sabino, primeiro uma honra voltar aqui a essa cidade maravilhosa e falar um pouquinho sobre as organizações do governo municipal. Vamos iniciar essa entrevista falando sobre o dia de hoje, uma data importante. Hoje o município completa o seu 58º ano de emancipação política. Então, iniciando a entrevista, os parabéns do Prefeito, de modo especial aqui também para a sua imprensa, pelos 58º anos de emancipação do município de Pilões. Obrigado pela participação de vocês nessa data tão importante, nos 58º anos de emancipação política de Pilões. Dessa vez bem diferente. A gente tinha o costume de ter festa, de hoje estar comemorando. E esse ano, por causa da pandemia, a gente decidiu que a melhor forma de passar essa data é trabalhando, correndo atrás de tudo que a pandemia fez com que a gente não tivesse condição de fazer. A gente está agora correndo atrás, retornando às aulas. Estamos tentando, aos poucos, voltar a nossa vida ao normal depois dessa pandemia que tirou tantas vidas no Brasil. Mas, graças a Deus, a situação da pandemia tem se ficado mais controlada. Aqui no município a gente tem 10 dias sem nenhum diagnóstico novo, acho que, de Covid. Isso nos enche de esperança e alegria. Se Deus quiser, em 2022, a gente vai estar comemorando com muita festa, com muita felicidade, abraçando os nossos irmãos, que é o que a gente queria estar fazendo hoje. Mas estamos aqui trabalhando, tentando melhorar a vida do povo de Pilões. Bem, eu estou sabendo, além de médico, prefeito e médico também sempre preocupado com a saúde dos munícipes. Então, em que faixa etária já está sendo vacinado aqui no município, prefeito? Aqui no município de Pilões tem estado um atamento bom, a vacinação. Então, a gente agora já está vacinando as pessoas com 18 anos ou mais, sem comorbidade. Então, a gente foi uma das primeiras cidades no Rio Grande do Norte a chegar a essa faixa etária. Fruto de muito trabalho das equipes de saúde. A quem eu quero aqui deixar o parabéns, o secretário de saúde, a toda a sua equipe, as equipes de vacinação. Tem um bom andamento essa vacinação e não para por aí. A gente já está se programando para nos próximos dias a gente iniciar a vacinação das pessoas com 12 a 17 anos que tem comorbidade e seguir avançando nesse programa à medida que a gente for recebendo novas doses no governo federal. Prefeito, mudando um pouco do foco para a parte política também e administrativa, claro. Como você comenta a desenvoltura dos parlamentares com relação a Pilões? Eu me refiro aos deputados federais e estaduais. Estes estão atendendo as expectativas? Tem sim, tem atendido. A gente tem uma parceria muito forte aqui com o deputado federal Walter Alves. Tem sido um grande parceiro aqui da nossa gestão. Então, muitas das nossas realizações se devem a esse trabalho do deputado Walter Alves, que é um deputado acima de tudo municipalista, que tem olhar para os pequenos municípios do Rio Grande do Norte. A gente tem feito um bom trabalho e que, se Deus quiser, vai continuar na Câmara Federal ano que vem para continuar representando o povo de Pilões. Então, isso é um ativo de curiosidade. A gente tem aqui o palco da Praça de Evimentos, a Praça de Evimentos. A gente tem obras de urbanização da cidade, tudo fruto de vendas parlamentares do deputado. A gente tem pavimentações. Então, são uma série de obras que têm sido muito importantes para a nossa cidade e que, se não fosse pelo auxílio do deputado Walter Alves, a gente não teria conseguido. Já alguma licitada para o futuro próximo? Tem sim. Inclusive, a gente hoje está lançando um edital de uma licitação importante, que é a da passagem molhada da Vila Tamarim e também da pavimentação de todas as ruas da Vila Tamarim, que é uma localidade muito importante da nossa cidade. E que, antigamente, quando o assunto estava sangrando, estava com um grande cheiro, essas pessoas ficavam isoladas. E depois dessa obra, que ressalta que, normalmente, só vai ser possível graças ao nosso parlamentar, a Valter Alves, a gente vai conseguir fazer com que essas pessoas consigam ir e vir, independente de chuva, independente do assunto que está andando ou não. O relacionamento entre os poderes legislativo e executivo, prefeito. Prefeitura e Câmara andam unidos em sintomia aqui em Ribeirões? Muito bem, muito bem. Quero aqui até parabenizar o presidente da Câmara, a Móis Bandeira e todos os vereadores. E não podia ser diferente. Nas eleições agora de 2020, a gente se saiu muito vitorioso. Desculpa. A gente se saiu muito vitorioso e conseguimos elever oito vereadores do nosso grupo político, entre os nove. E, graças a isso, a gente tem essa relação de respeito. Respeito entre os poderes, o municipal, o poder executivo e o poder legislativo, e que tem dado tão certo que a população que hoje tem aprovado. Bem, uma mensagem, então, prefeito, a esse povo que, mais uma vez, ele recoluziu, ele confiou os destinos de que estão lá no município. Uma mensagem para um futuro bem melhor. Então, mensagem de esperança, né? Eu acho que a mensagem de cima de tudo hoje deve ser uma mensagem de esperança, né? De que, se Deus quiser, logo, logo essa pandemia vai passar e que a gente vai poder estar juntos, vivendo as nossas vidas, né? Sem esse medo, sem toda essa dificuldade que a pandemia trouxe ainda mais. Então, parabenizar pilões, parabenizar os pilonenses, essas pessoas guerreiras, trabalhadeiras, pessoas muito importantes, né? Para todos nós. E dizer que estamos aqui, né? Para o que precisarem. Se Deus quiser, ano que vem, a gente vai comemorar essa data tão importante, com muita festa, com muita alegria, com muita felicidade. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.